Oito da manhã às quatro e meia da tarde e nos sábados apenas até meio-dia. E nos finais de semana, nós vamos chamar a doleveira de oito da manhã às quatro e meia da tarde. Também estaremos na Pantigão Tambina Grande, na Praça da Bandeira. Boa tarde pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, o bem ligado, criança de hoje, boa tarde, porro de mamão gato, com bem batatinha. E aí, o que é que o pessoal quer ajudar? E aí, no caso, tem algum meta para esse ano, para receber? Esperamos que consiga. Olívia, só para que a gente finalizar então. No caso, para onde vão ser incriminados esses alimentos, após o fim da companhia? Obrigado, professor. E aí, o que é que o pessoal quer ajudar? Pronto, 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 conhecimento move o mundo, que muda a cada segundo. No Master, aprendendo a conhecer, a fazer a viver, a conviver e a ser o melhor de mim. Colégio Master, pronto para o mundo, matrículas abertas nas unidades do peça, bancários, bairro dos estados, bairro e jardim na Oceania. Segundo o Black, no Febro, o menor preço. Os melhores produtos, variedade e o menor preço. Confira! Creme de leite medanho, 200 gramas, só R$ 2,39. Queijo mussarela de fratele, só R$ 27,99 o quilo. Banda pacovão, só R$ 1,89 o quilo. Ovos branco da gema, mantém com 20 unidades, só R$ 12,99. O queijo durante mim, dia só R$ 7,99. O economia acabou e o maior preço que vem. Que dia? Vinha, vinha, vinha. Vinha, vinha, vinha. Vinha, vinha, vinha. Vinha, 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 vinha. Vinha, 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 vinha. A chance da tomar de pagar as contas atrasadas na cajepa tudo bem. Vinha, as contas já estão pintadas, seu lugar. Vinha, 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 vinha. Vinha, 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 vinha. Vinha, 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 vinha. Vinha, vinha, vinha. Sou ministro especial, me ajuda de criança. Tchau. Tchau. JTV1 segue trazendo. Nesta semana, reportagem sobre as mudanças do novo ensino médico. E então, em vigor, já não.